Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer rosas com copo descartável. Vamos para o material. Precisaremos de copo descartável. Eu vou estar utilizando esses pequenos, vocês podem estar fazendo com o maior. O maior, grampeador, tesoura, cola de silicone ou cola quente e EVA na cor da sua preferência. Então vamos começar. Vamos precisar de dois copinhos descartável, tá? Com a tesoura vamos cortar em quatro pedaços. Vai marcando assim, ó. Para ficar os cortes todos iguais. Agora, vamos fazer um formato de folha em cada pedacinho. Prontinho, ó. Feito isso, agora vamos juntar os dois copinhos em sentido contrário. Vem com o grampeador. Bem no meio. E grampeia. Dá uma ajeitadinha para ficar bem feitinho, ó. Para fazer o miolinho, você vem com o EVA. Esse aqui já está no formato que eu fiz como se fosse uma ondinha, ó. Tá? Mas você pode estar fazendo um retinho mesmo. E vai dobrando. Até chegar no final. Tá? Passa cola. Eu já deixei um pronto aqui. Vamos passar cola. Está prontinho. A rosa feita com o copo descartável. E vou mostrar um outro que eu fiz. Com o miolinho diferente, também com o EVA. Esse miolinho é só pegar o EVA. E fazer uns cortezinhos, rapiscando. Até chegar no final. Vai cortando, cortando. E ele vai ficar assim, ó. Este taquinho. Rosas feitas com o copo descartável. Se você gostou, dá um gostei. Se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.